Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora sobre a pergunta que o pessoal da BBC está se fazendo, e muitos esquerdistas também, de, olha só, a economia do Brasil está muito melhor do que a gente imaginava, né? E, no entanto, o mercado permanece cético. Vamos responder essa pergunta deles? Eu vou explicar. Meu amigo, vocês elegeram um ladrão corrupto socialista para o governo. Vocês acham o quê? Que o pessoal vai confiar no Lula? Vamos entender esse assunto aqui em detalhe. Por que a economia está bem? E por que agora ela não vai ficar bem? Bem, essa notícia foi sugerida por o mindinho do Lula, ainda não está maduro, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo os esquerdistas aqui, a economia brasileira está surpreendendo, está muito melhor do que eles imaginavam. O que eles esquecem de dizer é que a economia está bem justamente porque Bolsonaro deixou a economia bem, né? O Lula estava contando que ia pegar um país quebrado e não sei o que lá. Essa era a desculpa dele, que não, o país está quebrado e coisa e tal. Só que o Brasil estava crescendo no final do ano passado, continuou crescendo esse ano. Ou seja, essa economia boa, ela advém justamente dos bons fundamentos que ficaram com o governo Bolsonaro, principalmente na área econômica, né? E como eu já falei pra vocês, isso roubou do Lula a principal desculpa que ele tinha. Queria dizer que não, que eu peguei um país quebrado e por isso eu precisei reconstruir daí as dificuldades e coisa e tal. Não, ele não pegou um país quebrado, não. O país estava bem ano passado, terminou o ano passado com superávit e coisa e tal. Entrou esse ano muito bem, crescendo também, principalmente no agronegócio, devido ao que o Bolsonaro fez, né? O Lula falou que o plano safra do ano passado foi o pior do mundo, não sei o que lá. É curioso, né, Lula, que o pior plano safra do mundo, o pior plano safra do Brasil, acabou levando a um crescimento enorme do agro no Brasil, né? Pois é, aquele negócio. O Lula está ficando sem ter o que dizer pra justificar o quão ruim é o governo dele. Então, a economia está surpreendendo. De fato, a inflação está caindo. Por quê? Porque o Lula está fazendo alguma coisa? Não, porque o Banco Central foi firme. A independência do Banco Central, feita pelo Bolsonaro, manteve os juros altos pelo tempo suficiente pra garantir a queda da inflação. O contrário do que o Lula queria. O Lula queria que os juros baixassem logo, o que ia fazer a inflação subir rapidamente. Então, no final das contas, o que a gente está vendo, esse início do governo Lula indo bem, é justamente o resultado do Bolsonaro, que o Bolsonaro deixou a economia arrumada e com as coisas muito mais simplificadas, muito mais livres, né? Ao contrário do que o Lula quer. O Lula quer piorar tudo, quer voltar a época dele lá, estatizar a coisa toda. Enfim. Mas, lógico, pra jornalista esquerdista, é tudo mérito do Lula, né? Não, mas o crescimento é mérito do Lula. Se fosse queda, se tivesse uma economia caindo, aí eles iam falar que é culpa do Bolsonaro. Mas como a economia está subindo, não. Aí é o Lula que já fez. O Lula entrou antes de ele fazer qualquer coisa, mas a economia já começou a melhorar e coisa e tal, né? Enfim, eles falam aqui que os vários pontos positivos da economia nesse primeiro semestre, ou nesses primeiros meses, né? Primeiro, o dólar caindo, caiu de 5,2 para 4,8. De fato, o dólar caiu. A bolsa está subindo. A taxa básica de juros deve diminuir a partir de agosto ou setembro. A inflação está contida, não está explodindo e coisa e tal. Olha que maravilha, né? Eles falam aqui como uma coisa positiva o arcabouço fiscal. Mas aí, eles já começam a dar a dica aqui, né? Porque eles mesmos reconhecem que o arcabouço fiscal é menos rígido do que o teto de gastos. O teto de gastos era muito melhor que o arcabouço fiscal, né? E outra coisa curiosa, eles tratarem o arcabouço fiscal como já aprovado, né? Bom, de certa forma já está, porque agora só falta votação no Senado e o Senado meio que está na mão do Lula, né? Mas é uma pena isso, porque em tese não foi aprovado ainda não, né? Ainda tem que ser aprovado pelo Congresso ainda, pelo Senado ainda, né? Enfim, agora o curioso é o que eles falam aqui, mas mesmo diante de um cenário melhor do que o previsto inicialmente, os analistas seguem céticos diante das perspectivas futuras da economia brasileira a partir de agora. É, porque agora não é mais o Bolsonaro, né, minha amiga? Não é mais o Paulo Guedes dirigindo a economia. Agora é o Lula, um ladrão, um corrupto, condenado, um idiota socialista, um burro que não tem capacidade de manter a coluna cervical ereta na hora de falar com o pessoal da Europa, com o pessoal dos Estados Unidos. Baixa a cabeça pra turma ambientalóide toda, né? Então, ou seja, é lógico que as pessoas olham pra isso e falam, não, o Lula, meu amigo, vai fazer merda. É lógico que vai. Então tá bom até aqui, como é feito no Bolsonaro. Daqui pra frente ninguém acredita no Lula. Cara, como vocês elegeram a porcaria de um corrupto, de um idiota socialista pra presidência do país? Ninguém vai levar a sério o governo Lula. Ah, não, mas ele vai trazer... O Brasil voltou pro mundo? Voltou porcaria nenhuma. Voltou pra obedecer o que o pessoal quer, e os ambientalóides querem aí no mundo. Como potência comercial pra fazer dinheiro mesmo? É lógico que não. Tem gente comemorando o aumento do fundo Amazônia. Cara, fundo Amazônia é um trocado que esse pessoal dá aqui pra querer manter a Amazônia trancada, sem desenvolver nada. Eu mandava esse dinheiro todo pro lixo. Ah, vai se ferrar com esse negócio, pô. Não tem lógica nenhuma isso daí. 20 milhões, 500 milhões. Ah, porra, trocado, porra. Lei Rouanet, o governo Lula tá gastando 10 bilhões. Lei Rouanet, pra bancar artista ruim. O Lula tá gastando mais dinheiro do nosso aqui, pô. Manda esse fundo Amazônia pro saco. Enfim, aí eles estão dizendo aqui por que o pessoal continua pessimista com o Lula, né? E o que eles falam é que, no final das contas, o governo Lula tá meio indo mal. Ninguém sabe pra onde é que vai o governo Lula. O governo Lula já deixou claro o que quer aumentar gasto. O que significa que esses controles que foram suficientes num primeiro momento não tem condição de se manter por muito tempo. Todo mundo sabe que tem um problema da grande depressão que tá vindo aí lá de fora. Já tem muito... A União Europeia já tá em depressão, já tá em recessão. Os Estados Unidos tá entrando também. Ou seja, o Brasil não vai ter como fugir dos efeitos desse tipo de coisa. E tendo um governo gastador, um governo que gasta muito dinheiro, é lógico que isso vai dar merda. É evidente que isso vai dar problema. Todo mundo já viu que esse governo Lula vai ser um governo de merda. Quem mandou esses idiotas, esses esquerdistas, botarem esse jabuti no alto da árvore, cara. Mas não tem lógica nenhuma eleger um corrupto, um ladrão, um cara que sabidamente... Olha só, olha o que o Lula tá fazendo. Ele tá ajudando o Odebrecht, ele tá querendo retomar empréstimo pro país que não paga, ele tá querendo botar um monte de gente pendurada nas tetinhas do governo aí, do pessoal da esquerda, todo mundo, distribuição de cargo com base só em pura lealdade. O cara foi leal ao Lula, manteve o apoio do Lula quando o Lula tava preso, ganhou um cargo no governo. É isso que esse... Como que alguém vai confiar nisso? Como que alguém... Eu não falo nem assim investidores estrangeiros que vão investir no Brasil, eu não falo nem isso. Eu falo um brasileiro, como é que você vai fazer um negócio, vai ampliar um negócio, vai tentar aumentar a sua empresa, vai comprar alguma coisa, numa situação dessa, numa situação que você sabe que a pessoa que tá dirigindo o país é um ladrão, é um corrupto, é um cara que não vale o pé esquerdo dele, não vale o dedinho mindinho dele. No final das contas, é isso que é o problema. Ninguém tem... Não tem como confiar no Lula. Eu não sei como que esse pessoal colocou esse jabuti no alto da árvore. Realmente, não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.